A Bica de Porto Alegre Assim nos diz a velha antiga lenda Na serra de Porto Alegre armou a tenda E tudo se fazia no segundo Adão seria do barro oriundo E Deus o fez para que o povo entenda Sua obra prima tal qual uma comenda Feita de amor com esmero profundo Mas para amassar o barro de Adão Que Deus faria com sua própria mão Cantofa humildemente até suplica Senhor, não temos água nesta serra Deus então fez surgir água da terra Bebê dela gostou, surgiu a bica Soneto A Bica de Joel Beltrão Essa água vem da serra de Porto Alegre Água pura que vem da serra Aqui é um espetáculo Um espetáculo da natureza Essa água não para, né? Ano após ano Ano após ano Água pura que vem da serra Água pura que vem da serra E aí É, senhora Não é bom ir na casa de de água, né? Não dá, mas agora você não for mais Alí, senhora Segui a boca para, senhora Vou Tchau, tchau.